Senhor Presidente, senhores senadores, deputados, senhoras senadoras, deputadas, senhor presidente, muitas são as razões que me faz vir à tribuna hoje. Mas é verdade que o tempo é meu inimigo, e por ser meu inimigo, eu não poderei dele me utilizar para tratar de todos os assuntos que eu gostaria. Mas gostaria de tratar da revolta dos artistas, artistas do Brasil, lá em Canes, com as suas placas, falando do golpe. No primeiro momento me revoltei. No segundo momento refleti, eles estavam certos, sofreram um golpe. Não o Brasil, eles. Porque aquilo não é o Ministério da Cultura, é o mamatório da cultura. Onde se faz empréstimo seletivamente, a longo prazo, para uma casta de meia dúzia, indeprimente do que de fato seja cultura. Presta atenção, Brasil. Show de um artista com seu veio artístico e seu estilo musical, necessariamente não se caracteriza numa cultura. Porque a nossa música sertaneja é quase que a mesma cultura da música mexicana, ou de uma música americana, os chamados country. O que é que é essa cultura? Financiar. Selecionados. Nesse mamatório da cultura, é renegar a cultura. Cultura é Mambembe. Cultura é Bumba, meu boi. Cultura é a cultura do Congo no estado do Espírito Santo. Cada estado com a sua. Estado de origem indígena. Ensinando as crianças o que é a cultura de um povo. A cultura alimentar. A cultura esportiva de um povo. Nada tem a ver com shows onde um artista devidamente alinhado, doutrinária, filosoficamente, ideologicamente com o governo que foi desafiado do poder. Levanta 10, 12, 15, 2, 1 milhão e meio. Devo informar que renúncia fiscal é dinheiro. Senhor presidente, renúncia fiscal. Se os atletas desse país tivessem incentivo fiscal no mesmo nível de seletividade que tem a lei Rouanet, certamente nós não estaríamos tão preocupados com as Olimpíadas, porque certamente já estaríamos no primeiro mundo. Eu não quero aqui, senhor presidente, hoje, tratar do assunto Romero Juca. Tratarei amanhã no Senado. Até porque envolve a tal cultura da música. Porque a música que Romero cantou não passa de um plágio. Romero tem que ser processado. É pelos artistas que vieram antes dele. Porque a música que Romero cantou, Delcídio já tinha gravado. Lula já tinha gravado. Ou os senhores se esqueceram do diálogo de Lula com Dilma, falando sobre o Supremo? Ou os senhores se esqueceram da gravação maravilhosa de Lula? Com Jax Wagner a respeito da Lava Jato. De parar a Lava Jato. Ou os senhores se esqueceram da referência musical que o Lula faz na sua gravação, a Rosa Weber, perguntando se ela tinha saco, se fosse... E não vi nenhuma senadora ir à tribuna defender essa mulher. Não vi. Mas ele... Essas músicas... A música que Romero cantou é plágio. É plágio. Romero tem que ser processado por plágio. Porque os outros já cantaram a música. Eu hoje protocolo no Senado dois pedidos de informação. Um ao mamatório da cultura, a respeito da seletividade, e o outro a Petrobras. Porque 90% da renúncia fiscal que foi feita por mamatório da cultura é dinheiro da Petrobras. Eu volto a falar nisso, senhor presidente, no Senado, quando me der o tempo para que eu possa falar. Muito obrigado.